Jump Force era pra ser o jogo de anime que todo mundo sonhou, é, era, mas acabou não sendo. Quando o jogo chegou veio com uma série de problemas, uns bugs bizarros, pouca variedade na personalização do personagem, uma história curta e completamente sem graça, os caras conseguiram estragar um crossover de anime, você tem noção do quanto isso é grave e burro, mas sendo bem sincero, apesar de tudo isso, eu ainda gostaria de jogar Jump Force, mas nem PS4 eu tenho. E mesmo o jogo tendo todos esses problemas, o jogo teve vendas relativamente boas, e ainda teve um pacote de DLCs, e agora tá inclusive com o segundo pacote. O último personagem lançado nesse pacote foi o Meruen, aquele vilão pica lá de Hunter x Hunter. Mas o último personagem de DLC desse pacote é de Jojo. Ainda não foi revelado o personagem que será, mas nada impede a gente de teorizar quem serão esses personagens. Hoje eu faria um top 5 aqui de personagens que podem ir pra Jump Force, que podem ser o próximo personagem de Jojo em Jump Force. Afinal, quem será esse personagem misterioso de Jojo, né? Antes de você ver esse top 5, me fala aí nos comentários, quem você acha que vai ser esse personagem? Não esquece de deixar aí o protocolo list, like, inscrição e sininho. Meu nome é Otávio Reis, também conhecido aqui na internet como Otto N. Song, que também sou conhecido como o gordinho mais sexy vivo, e você tá no canal G99. 5. Jonathan O Jonathan dessa lista é o menos provável, por conta dele já ter sido jogável num jogo anterior de crossover, o J-Stars Victory, onde ele e o Joseph eram jogáveis. Bom, se eles quiserem fazer uma coisa mais preguiçosa, eles podem só pegar o modelo, ou como eles já sabem lidar com esse personagem, e sabem os golpes dele, eles podem reaproveitar um pouco do que eles fizeram no J-Stars Victory, o que eu não duvido nada se tratando da preguiça da Bandai ultimamente, e botar lá no Jump Force. Eu gosto muito do Jonathan, mas eu não gostaria que ele fosse pro Jump Force agora. Ele já teve a sua chance no crossover anterior. 4. Bruno Bucelati E se não viesse um Jojo, mas sim o personagem mais popular da parte 5? Ele é praticamente o protagonista da parte 5, e eu o considero muito mais protagonista do que o próprio Jordan. Além disso, o que me faz pensar no Bucelati, é justamente o fato de ser a temporada mais atual do anime. Pegar um personagem que é da temporada mais atual do anime, e que é tão popular quanto o Bucelati, realmente eu acho que pode ser uma boa. 3. Josuke Higashikata O protagonista da parte 4, ele nunca apareceu num crossover, e ele é o Jojo favorito do autor, do Hirohiko Araki. O Josuke, ele tá longe de ser o meu Jojo favorito. Na verdade, talvez seja o que eu menos gosto. Mas eu acredito que ele seja uma possibilidade até plausível. A possibilidade de ser um protagonista é bem grande. E o Josuke é uma aposta legal, ele tem ataques legais, ele tem um bom background de golpes, e então ele poderia ter uma habilidade de curar a sua equipe. Eu não sei se isso é possível no Jump Force. Afinal, eu não pude jogar. Por quê? Porque eu não tenho PS4. Então, se você quer que eu tenha um PS4 pra jogar Jump Force e jogar com essa DLC de Jojo, por favor, deixa seu like aí e compartilha esse vídeo pra mais pessoas. Você aí, já quis aprender japonês? Já pensou conseguir ler os mangás de Jojo, todos em japonês, quando lança a scan, e não ficar dependendo dessas scans demoradas às vezes? Já pensou conseguir assistir Jojo Part 6 quando lançar sem legenda? Cara, isso é possível. Clicando aí no link da descrição, você vai descobrir um curso de japonês completo e por um preço muito bom, de verdade. O preço que você vai pagar nesse curso é a mensalidade comum de uma escola de japonês. Ou seja, um curso completo por apenas uma mensalidade. Não é mentira, é bom, eu garanto. E o melhor, aprender com anime. Porque esse curso usa animes pra ajudar você a aprender. Animes como Hunter x Hunter, Fullmetal Walkmist, Dragon Ball e todos os classicões, Shingeki no Kyojin, você que tá vendo. Vale a pena. Se você tem interesse em aprender japonês, aproveita. E o melhor, você tem 7 dias de garantia. Então se você não gostou, é só cair fora. É só pedir um reembolso, tá bom? 2. Kakyoin. O melhor de Obrow. Ele não fode do perfil estético do jogo, porque os personagens do jogo de Jump Force são da parte 3. Ou seja, se você colocar uma estética diferente, como a estética da parte 5 ou da parte 4, onde os personagens são mais magrinhos, e não com um corpo tão avantajado quanto os da parte 3, pode ficar um pouco estranho. Então, esse seria um bom motivo pro Kakyoin entrar. Mas, além disso, ele tem ataques muito legais. De verdade, ter um personagem de Jojo, onde você pode atacar um pouco mais de longe, vai ser bem legal pro jogo. Além de tudo, que vai ser muito bonito. O Hayerofanto Grimm, na animação, não é tão expressado desse jeito, mas em outros jogos da franquia é expressado. O Hayerofanto Grimm, ele meio que muda. É um verde que vai escurecendo, que vai ficando mais claro. Tipo, uma coisa meio degradê, uma coisa meio neon. E eu tenho certeza que eles colocariam esse efeito no modelo do personagem. Ia ficar bem legal mesmo. O ataque final dele ia ser a coisa mais sensacional de todas. Ele dando aquele golpezão que ele dá no deal no final. Aquele Emerald Splash final. Porra, muito legal. Bom, agora uma menção honrosa. Na verdade, meio que uma loucura da minha cabeça. Já pensou assim? Eles anunciam a Jolene como esse personagem de Jojo? Porque vai demorar um pouco pra esse personagem de Jojo sair. Raciocinando um pouco, pode ser um pouco perto do evento que vai ter dia 21 de abril de Jojo. Então já pensou se eles lançam um pouco perto do evento pra dar um impulso no anime de Oceano de Pedra, Stone Ocean? Já pensou? Eu acho que ia ser bem legal. Mas eu acredito que não. Então não vou mais dar tantos detalhes sobre a Jolene. Vamos pro primeiro. 1. Infelizmente o mais óbvio. Giorno Giovanna. O Giorno atualmente é o Giorno favorito de muita gente. Porque ele é bem B10. E tem gente que só liga pros caras ser B10. E porque eu acho que ele é o mais óbvio de entrar. Primeiro que a parte 5 é a mais atual. Ele é filho do Jill também. Então vai ser muito legal você jogar com o personagem e ele falar mudar, 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 mudar. Imagina o ataque final dele, ele usando a flecha do Requiem. Muito legal. Tenho certeza também que como em outros jogos, ele usa o ataque da árvore. Onde ele faça crescer uma árvore em cima da pessoa. Bem legal também. Eu sinceramente acho que promete bastante. Se foi ele ou o Kakyoin, eu tô feliz, mas eu ainda preferia que fosse o Kakyoin. O Giorno é o mais atual. A animação de Jojo Bento Aureo foi bem competente. E trouxe uma trama que mostrou realmente o carisma dos personagens. E na minha opinião deu um carisma pro Giorno que ele não tem. Enfim, sendo o Kakyoin ou o Giorno, eu vou ficar bastante contente. São personagens com ataques muito legais, stands muito legais, e que vão trazer uma variedade ainda mais legal pra esse jogo. Que no fundo, mesmo sendo problemático, ainda é um jogo legal. Pois é, vocês acabaram de ver uma música agora do meu canal, Otto N. Song. É o canal onde eu faço músicas de Jojo. E também faço paródias de Jojo. Eu que sou responsável pelas aberturas literais que fizeram. E, se você já deixou o seu list, like, inscrição e sininho, vou deixar uma playlist de Jojo aqui no canal. Uma playlist também falando um pouco sobre o Battle Royale de Jojo. Jojo Last Survivor. E além de tudo, uma playlist pro canal Otto N. Song, onde você vai ver as versões que eu faço pro canal. Agradeço a vocês por terem me ouvido até aqui. Deixe aí nos seus comentários quem vai ser esse personagem. Vocês acharam as minhas teorias de personagem plausíveis? Valeu mesmo, pessoal. E lembrem-se daquela dica. Não fumem maconha.